Tá chegando a hora! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma decisão da Liga dos Campeões da Europa! Vem as feras pra campo! Vem as feras programado! Salak perdeu praticamente toda a decisão da temporada passada lá em Kiev, se machucou no início da partida. Vai ter a chance agora de jogar pra valer uma decisão de Champions. O atro da Eslovenia, da Miris Comina, mostraria a bola da final pro garotinho trazer. E a gente vai com Asturagirls, o quarteto de cordas elétrico e o hino da Liga dos Campeões da Europa! E a gente vai com Asturagirls, a Liverpool Football Club! Hino da Champions! Torcedores de Tottenham e Liverpool na expectativa! O mundo acompanhando essa decisão! Vamos conferir as escalações! Aí o Tottenham! Você vê a formação tática do time do Maurício Pochettino! Loris o goleiro! Trippier, Alderweireld, Vertonghen e Rose! Sissoko, Winx! Terriari, Ericsson, Son! Harry Kane, camisa 10! Lá no ataque aí o time do Tottenham! Arbitragem a Eslovenia! Apita o jogo da Miris Comina! Vai ter o auxílio do vídeo! Dani Makelli, árbitro holandês, vai ser o árbitro de vídeo! A gente confere a escalação do Liverpool na segunda final seguida de Champions! O Liverpool de Jurgen Klopp que vem a campo com Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Virgil van Dijk e Robertson! Fabinho, Henderson, Wijnaldum! Na frente o trio! Esperança de gols do Liverpool, de Salah, de Firmino e de Mané! Aí o time de Jurgen Klopp! Depois de Manchester United e Chelsea em 2008 lá em Moscou! Apita o árbitro, rola a bola para Tottenham e Liverpool! A decisão da Liga dos Campeões da Europa 2018-2019! Aqui direto de Madrid, pela quinta vez recebendo uma final europeia! Tenta o tapa no meio, a bola bateu na mão e é pênalti! Pênalti para o Liverpool no primeiro lance do jogo! Com 24 segundos! A bola bate na mão do Sissoko! Vamos ver por esse ângulo! Rapaz! E aí, hein? Eu acho que o VAR vai mandar voltar! O lance está sendo revisto, todo lance de pênalti é revisto! O árbitro pede para esperar um pouquinho da Miriscomina! Tudo isso acontecendo com menos de dois minutos! Vai para a cobrança, hein? Vai para a cobrança, autorizado! Salah, perna esquerda nela! Salah, perna esquerda nela! Gol! Neto, o Liverpool! Salva na cobrança de pênalti! Com menos de dois minutos, o Liverpool abre o marcador! Pancada forte, perna esquerda! Salva abre o placar aqui em Madrid! No pênalti marcado, com o toque do Sissoko! O Loris foi muito perto dela! Muito perto! Mas o Salva... Revolta do Sissoko, Calibrano pra direita, ela subiu demais, bola direto pra linha do fundo, apenas o tiro de meta. Um abraço especial a você no Brasil inteiro, acompanhando-na até logo! Desarme ótimo, espetacular do Fabinho, o Alexander Ardon! Passa essa bola, vai pra linha de fundo! No veneno do Alexander Ardon, ela passou, foi embora! Bola venenosa, hein? Vamos ver de novo, ó! Ó como ela passa! Passa perto lá da força, lá pede do outro lado, o Robertson vai carregando bem! E a bomba! A Lovins não tapa a bandarinha de fundo! O Robertson foi levando, foi carregando, sentiu um espaço e mandou a bomba de perna esquerda, a Lovins mandou um tapescanteio pro Liverpool! Tinha endereço, o Sissoko errou o passe e demorou a voltar, porque ele não tava no lugar dele, o Robertson teve a avenida e bateu o Robertson. Vai terminar, vai terminar o primeiro tempo! Fim de papo, levanta os braços da Liris, comina! A bola tocou na mão desse aí! Aí o atro marcou o pênalti, o atro de vídeo confirmou! O Salah foi lá, cobrou com menos de dois minutos e fez... Um pro Liverpool, zero pro Tottenham! Nesse intervalo de decisão da Liga dos Campeões da Europa aqui no Anda Metropolitano, em Madrid! Mas que, né? Enfim, talvez por isso... Apito o árbitro, rola a bola! Vamos pros 45 minutos decisivos! De por enquanto, zero pro Tottenham, um pro Liverpool... E por enquanto, o Liverpool está conquistando pela sexta vez o continente europeu... Pela sexta vez a Liga dos Campeões da Europa... Vai voltar nele! Disputa de bola, batipa, engolou pro Onigui! Festa! Boa! 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 Blake! Festa vermelha em Madrid Festa vermelha na Inglaterra Festa vermelha no continente Origi Chute cruzado Na reta final do jogo Veja de novo Batigebate dentro da área Ela sobrou Origi Para o pé esquerdo Para o chute cruzado Pula lá dentro Esse Tottenham insiste em não desistir Sol bateu Alisson de novo Hoje essa barreira não será furada Alisson ergueu um muro ali na frente do gol do Liverpool É uma liga dos campeões complicada para quem tem a coragem de criticar Quem? Bota na frente Alisson de novo A parede está erguida O muro está erguido E agora em 2019 aqui em Madrid O Liverpool vai erguer a Liga dos Campeões da Europa pela sexta vez Liverpool Campeão da temporada do impossível Campeão da temporada 2018-2019 da maior competição do planeta Vibra Vibra Gerrard Vibra a história desse clube fantástico, dessa camisa pesada O Liverpool vai campeão da Liga dos Campeões da Europa E a festa vermelha E a festa vermelha Todo mundo foi lá no Alisson Toma conta do ano metropolitano E vem o capitão por último Está aí o Henderson Para levantar a taça A taça A taça da Europa A taça do continente A taça mais valiosa do futebol mundial A taça mais valiosa da temporada do futebol em todo o planeta Ela vai ficar em Liverpool Por pelo menos um ano Por pelo menos uma temporada Ela vai morar em Passos Vermelhos Ela vai morar em Liverpool Ela vai passar o ano inteiro ouvindo só músicas dos Beatles Depois de mais de mil dias De reinado do Real Madrid O continente tem um novo dono A coroa passa para o Liverpool E agora, cara? Agora com a voz O torcedor do Liverpool Vai que a festa é sua, torcedor vermelho Parabéns, Liverpool, pela conquista Deixa eu mandar um grande abraço aqui Para você que acompanhou Nos cinemas em todo o Brasil Essa transmissão especial Esse título especial Essa final do impossível Essa final Tão peculiar Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto